Eu preciso colocar a fala da Marina Silva. Marina Silva fala sobre incêndios no Brasil. O Brasil vive terrorismo climático. Ela fala em punições mais rígidas para aqueles que provocaram as chamas. E ela fala o seguinte também, eu vi isso numa entrevista na CNN. Ela fala, não tem que provar que ele botou fogo. Se tiver chama no local onde a gente está alegando que houve crime, acabou. Quer dizer, a gente está vendo gradualmente esse Estado, Adril e Jorge, se intensificar na tentativa de expropriação. Porque eles querem votar inclusive um projeto de lei para expropriar terras. A gente falou sobre isso na semana passada. Para expropriar terras de pessoas que alegadamente cometeram infrações ou crimes ambientais. 98% da mata nativa da Amazônia é preservada. Você tem cerca de 0,5% de desmatamento ou coisa do tipo assim. E desse desmatamento por fogo, a maioria é regenerável, é regenerada. Então, o mito de desmatamento da Amazônia, que a Amazônia vai virar deserto, saara, savana, não sei o quê, é completamente estúpido. O agro brasileiro alimenta 2 bilhões de pessoas no mundo. É o motor principal da economia brasileira. É um dos motores principais da economia mundial. Ele alimenta, ele mata a fome de outras pessoas. Ocupa menos de 1% das reservas, das florestas brasileiras. É extremamente eficiente, é extremamente ambientalmente articulado. Ou seja, existe uma narrativa completamente falaciosa, completamente tendenciosa para demonizar o agro, para que o Estado alfira os lucros da exploração da terra para si, faça seu programa, sei lá, de agricultura familiar ou coisa do tipo, e recolha exatamente esses lucros para si, em vez de estabelecer uma política para a população ribeirinha da Amazônia, que, eu disse isso aqui mais de um milhão de vezes, é a população mais pobre do Brasil, numa das regiões mais ricas do mundo. Entendeu? Em vez de estabelecer uma política indigenista real, de integração dos índios, por exemplo, a civilização, para que os índios, inclusive, possam oferir os lucros do seu solo, possam plantar, possam extrair ouro, extrair minério de ferro, extrair as riquezas do solo, não, fica lá igual o zoológico. Ou seja, existe todo um esquema, um organograma para deixar a população mais pobre, dependente do Estado, para, eventualmente, criar narrativas completamente absurdas para que ONGs venham no Brasil e essas ONGs sejam subsidiadas pelo governo e essas ONGs comandem a região amazônica em detrimento da força do agro que alimenta o Brasil e o mundo. Ou seja, essas são as causas da demonização do agronegócio brasileiro. O resto é tudo balelo. O que eu acho interessante, Didi, e eu queria jogar para você essa, é a inversão total de valores aqui. Porque a Marina fala nessa entrevista aqui, aliás, durante um evento em São Carlos, em São Carlos, há uma proibição em todo o território nacional do uso do fogo. No entanto, existem aqueles que estão fazendo um verdadeiro terrorismo climático, usam a temperatura alta e a baixa, a umidade, para atiar fogo em nosso país, prejudicam a saúde das pessoas, a biodiversidade e as florestas. É óbvio que tem crime, e é óbvio que tem criminoso. Isso sempre teve. Agora, o que ela fala aqui também é que não existe queimada controlada. Ela vai contra uma questão que é pacificada pelo Brasil inteiro e no mundo inteiro. Existem, sim, queimadas controladas, que é totalmente diferente da queimada criminosa. Mas ela faz essa mistura e essa relativização porque ela quer usar a expressão terrorismo climático, que é o que eles fazem. Eles fazem terrorismo climático. E colocar fogo na terra agriculturável é para que a terra volte a ser fértil novamente. Isso é óbvio. Todo mundo conhece essa utilização do fogo para que você possa continuar plantando naquele determinado pedaço de terra. O curioso é que ela fala o seguinte, não quero saber, se tiver fogo, não importa, é criminoso, a gente vai lá, você vai pagar uma multa, no futuro a gente vai desapropriar, etc e tal. Beleza, Marina. Ok. Então, agora, é muito fácil. Vamos chegar lá na terra do Artulira, nas fazendas do Pacheco, nas fazendas do Lulinha, vamos tocar fogo em tudo lá e aí eles vão ter que pagar uma multa, né? Já que qualquer fogo é fogo, não importa se foi proposital ou não, não importa se o dono da terra, de fato, colocou fogo ou foi algum criminoso que tocou fogo lá, para Marina, tanto faz. Então, fica aí a dica. As pessoas, então, bastam entrar aí na terra dos poderosos, todo grande político no Brasil tem grandes pedaços de terra, são latifundiários, e é só chegar lá, botar fogo na terra e pronto. E aí eles vão perder, vão ter que pagar multa e no futuro perder as suas terras. Ou seja, é uma ministra realmente incompetente. Marina é vitrine, mas é vitrine para Leonardo DiCaprio e Gretas da Vida lá fora, porque aqui ela não consegue tomar nenhuma providência concreta do ministério dela para que se acabe com essas queimadas clandestinas. Eu nem digo clandestina, irmão, eu digo criminosa. Está aí Tarcísio prendendo gente do PCC, está aí o governador de Goiás também prendendo pessoas tocando fogo criminosamente nas terras. Então, isso existe. É um método que está sendo utilizado hoje no Brasil, porque não é possível, meu irmão, ninguém vai me convencer que uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, fogo de norte a sul, de leste a oeste, tudo ao mesmo tempo agora, ser por causa da natureza. Claro que existe a causa natural, é óbvia, existe também os criminosos, mas o que está sendo arquitetado no Brasil hoje é um plano. É o plano, é o método de tocar fogo na terra para que a terra seja desapropriada no futuro e entregue ao MST que vai entregar para a China ou vai administrar em conjunto com empresas agropecuárias chinesas esse pedaço de terra.